Música Quase um morri do coração Quando ela me convidou Pra conhecer o seu afei Me amarei, devolou Ela me achou o tempo inteiro Você tinha o seu cor E o seu danço de pedreiro E bombolho Inocente Apaixonado Eu tava quente, quente Queria ter, mas fora do amor E o seu danço de emoção Ela me machucou Ela passou do meu coração Não é amor 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 Não é amor